desse importante esforço de averiguar as origens deste derramamento de óleo gravíssimo crime ambiental e também todas as iniciativas que foram tomadas depois para poder conter esse dano ambiental tremendo que o Brasil está sofrendo. Quero saudar também a vossa excelência, vice-presidente dessa comissão parlamentar de inquérito, deputado Adolfo Viano. E não vou precisar não dos 18 minutos, é mais para saudar realmente os demais membros dessa comissão e dizer que nós estamos muito preocupados em ajudar a investigar as origens deste crime ambiental, ainda mais agora quando surgem notícias de que na Amazônia ocorreram, segundo a polícia, civil do estado do Pará, criminosas atividades de queimas ilegais de trechos da vegetação local, muito provavelmente, de acordo com as suspeitas, justamente por aqueles que deveriam combater os incêndios. A Brigada Alter Duchamp, a Kíferos Alter Duchamp e o Projeto Saúde e Alegria, três ONGs locais estão todas agora sob suspeição por terem recebido repasses da ONG Internacional WWF para pagar aqueles que deveriam combater incêndio, fazer fotos das áreas queimadas por estarem, supostamente, queimando aquelas áreas, para sim poder fazer jus ao dinheiro das fotos que bateriam daquelas queimadas. Isso é um verdadeiro absurdo, um verdadeiro crime. Queremos saudar, inclusive, a iniciativa do ministro Ricardo Salles, que desde o início do seu trabalho no governo tem denunciado a existência, não de todas, mas, obviamente, também dentre as existentes de ONGs que vêm causando danos à preservação do meio ambiente, com a desculpa de estarem justamente cuidando do meio ambiente. Isso é muito grave. Nós, inclusive, na Comissão de Fiscalização Financeira e Controle, antes mesmo da instalação desta CPI, que visa tratar do óleo, mas de toda a monta, de toda forma, também completamente relacionada à questão da preservação e defesa do meio ambiente, nós fizemos uma proposição de fiscalização e controle para que fossem investigados uma série de organizações não governamentais, com orçamentos altíssimos, recebendo dinheiro do Fundo Amazônia, orçamentos realmente milionários, na casa de 15 milhões, 25 milhões, com um número limitado de colaboradores que não justificariam, portanto, tamanho despende financeiro e que agora estão sob a suspeição também, ou pelo menos sob a fiscalização da nossa comissão que abriu a PFC e passou a relatoria do deputado Márcio Labre para que faça todas as necessárias, tome todas as necessárias providências. Portanto, senhor presidente, senhor relator, mais uma vez deputado João Campos, desejo excelente trabalho a todos, que nós possamos investigar quem de fato foi o autor deste grande crime ambiental, chegar às devidas conclusões e também, com certeza, garantir que o nosso meio ambiente seja preservado e tenhamos, assim, um país que tem uma imagem internacional muito melhor do que essa que vem sendo construída. Aliás, também precisamos dizer, a depender dos resultados das investigações da Polícia Civil do Pará e de outras investigações, como a SPFC, que nós propusemos na Comissão de Fiscalização Financeira e Controle, percebemos que a imagem que vem sendo construída internacionalmente no Brasil também pode estar sendo feito desta forma, enviesado em virtude dos grandes interesses financeiros por trás de organizações não governamentais, que infelizmente não atuam na sua atividade fim, que deveria ser a preservação ambiental, mas acabam utilizando-se de recursos, sejam públicos, sejam privados, para agredir o meio ambiente, dizendo que estão preservando. preservando. Obviamente, não quero generalizar, pelo contrário, é para isso que existe uma CPI, é para isso que existe este Parlamento, para separar o joio do trigo, apontar aqueles que estão, de fato, causando danos ao meio ambiente e garantir, deputado João Campos, a preservação ambiental. Muito obrigado.